Fala agora de política. Em Araraquara, o trâmite para definir o procurador-geral do município pode ser alterado. Quem explica essa mudança, pelo menos a proposta dessa mudança, é o Murilo Molinari para a gente a partir de agora. Murilo. O André, já é uma mudança, viu? Isso porque a Câmara Municipal já aprovou este projeto no rito, né? Em todo esse trâmite para escolher o procurador-geral do município, né? Desde o início do ano, o governo aqui de Araraquara, o executivo da Prefeitura Municipal, através do prefeito Edinho Silva, vem fazendo várias mudanças no primeiro escalão da Prefeitura e várias secretarias e agora chegou nesse setor da Procuradoria-Geral. Um cargo ali que antes, aqui na cidade de Araraquara, é feito através de uma votação entre os membros daquele setor da Procuradoria para escolher quem seria o novo procurador do município, agora passa a ser através de uma indicação do executivo. E isso não fere só ali na Prefeitura, não, não atinge só a Prefeitura Municipal daqui da cidade de Araraquara, não. E sim o Departamento Autônomo de Água e Esgoto também. A indicação do procurador ali acaba sendo através de uma indicação do chefe do executivo. Este projeto, então, ele já foi para a Câmara Municipal. Ele foi feito, a votação dele foi simbólica, ou seja, quando não dá para saber os nomes dos vereadores que votaram a favor ou contra esse tipo de projeto aqui na cidade. Portanto, foi criado também junto a este projeto, além da indicação do prefeito para saber quem vai ser o procurador, foram criados outros cargos ali na gerência do consumidor aqui na cidade de Araraquara, a gerência também na Casa do Conselho e outros cargos de gerência que passam a fazer parte desse mesmo projeto, dessa mesma indicação aqui na cidade de Araraquara. Portanto, um projeto já aprovado aqui no município. Então, nos próximos anos, a partir do momento da publicação, o procurador-geral do município será indicado pelo executivo. Eu volto com você, André. Obrigado, Murilo, pelas suas informações ao vivo e direto de Araraquara. Araraquara